Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, um pouco gripada, mas estamos aqui pra gravar e falar sobre o quê? Banco Bradesco. Muita gente me perguntou essa semana, Carol, o Bradesco caiu, Carol, durante esse mês todo, o que eu faço com as ações do banco? No final do vídeo eu vou falar o que eu penso, se eu tenho ou não tenho o Banco Bradesco, e o que eu acho sobre comprar ou vender, se é oportunidade ou não. Agora, antes de mais nada, meu amor, dá o seu like, eu peço que você dê o seu like, porque você fortalece o nosso canal e passa aí o conteúdo pra outras pessoas, no grupo de WhatsApp, enfim, pra que as pessoas venham a estudar também junto com você, então eu peço o seu like, tá certo? E já se inscreve no canal e ativa o sino pra ficar por dentro das outras notícias. Agora, vamos falar um pouquinho do Banco Bradesco. O Bradesco que despencou só nesse mês de novembro pra dezembro, as ações 10%, deu ruim? Só nesse último ano caiu 24,65%. E aí o pessoal falou, ai, que susto, teve um dia que o Bradesco caiu, despencou lá 15% praticamente, e foi a hora que o pessoal se perguntou. Agora, quem é o Banco Bradesco? É um banco gigante, aquele simbolozinho que todo mundo conhece. Vamos falar um pouquinho. O Banco Bradesco S.A. é um banco múltiplo brasileiro formado como Sociedade Anônima de Capital Aberto. Sua principal atuação é oferecer produtos bancários, como contas correntes, financiamentos e operações de crédito. Os produtos ofertados pelo Banco Bradesco se diferem essencialmente em dois segmentos. Primeiro é referente aos serviços bancários convencionais, como gerenciamento de ativos, operações de crédito e leasing. O segundo está direcionado a seguros que engloba os planos de previdência. Volta pra cá. O Banco Bradesco é gigante, é um banco privado, é um banco que está ali, é um bom pagador de dividendos. Normalmente passou um problema ali na pandemia, os bancos tiveram uma restrição, não puderam pagar a quantidade de dividendos. E o que preocupou, e a gente vai explicar aqui, o resultado que veio do banco. Bota aí na tela essa informação, Renan. Olha só, Bradesco tem lucro de 5,2 bilhões no terceiro trimestre, mas teve uma queda de 22,8%. Despesas com provisões para devedores duvidosos somaram 7,2 bilhões, alta de 13,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Volta pra cá. O Bradesco, pessoal, teve um problema do quê? De inadimplência, emprestou dinheiro, fez empréstimos e muitas pessoas, pagadores duvidosos, acabaram não cumprindo. Provavelmente o Bradesco agora vai se arrumar, vai arrumar a casa, deve mostrar ali que vai mexer nisso, que é super importante, porque o banco empresta dinheiro, mas o banco precisa receber. E aí, o resultado veio bem abaixo das expectativas dos analistas, dos economistas. Agora, isso que eu te falei aqui, pessoal, do resultado, veio na fonte Valor Invest. Agora, será que o Banco Bradesco é um banco que eu vou tirar, ou vou colocar, ou vou vender na carteira? A gente tem que avaliar o banco como um todo, os indicadores, a história do banco. A gente avalia cinco anos pra trás, né? O banco já tá há um tempo aí na bolsa. Mas antes de mais nada, eu quero deixar pra você o link que tá aqui embaixo, da comunidade Eu Vivo de Dividendos. A nossa comunidade é minha, sua. Tá aqui pra você estudar, você vai ter vários bônus, dá uma checada lá, planilha de rebalanceamento de carteira, de organização financeira, carteira recomendada de fundos imobiliários e ações, pelos melhores especialistas, pra que você fique aí por dentro, né? Você comece a investir. É pra mim que é do zero? Sim. É pra mim que tô começando? Sim. Você vai ter aulas comigo, mentorias, pra que você estude e invista, ok? Tá aqui o link Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Agora sim, vamos falar um pouquinho do Banco Bradesco. Olha só o que a gente vê aqui no site Investidor 10. A cotação do banco fechou aí em 13,72 ontem, né? No fechamento da bolsa. E só nesses últimos 12 meses, 20,06% pra baixo de desvalorização. PL do banco tá em 6,39, volta pra cá. O que é PL, Carol? É o preço sobre o lucro da ação. É o tempo que você demoraria, a quantidade de anos, 6,39 anos, pra receber o seu dinheiro que você investiu no Banco Bradesco. É um ótimo PL, tá, gente? O P sobre VP, em 0,93, volta pra cá. O que é P sobre VP? É o preço da ação perante o valor do patrimônio todo que o banco tem, dinheiro, dinheiro a receber, agências. Quando esse PVP tá abaixo de 1,00, tá em 0,93, indica que tá barato, a ação tá descontada, tá? E pagou o dividend yield aí nos últimos 12 meses de 4,69%. Vamos continuar e vamos ver a cotação da valorização. Vamos pôr aqui a cotação do Bradesco desde, ó, a gente tá vendo há 5 anos, tá? O que que acontece? Banco Bradesco vem, a pandemia tem uma queda na valorização, a cota cai com a pandemia, inevitavelmente. E aí, oscila bastante pra cima e pra baixo, a gente vê aqui no final uma queda da cota, justamente pelo que a gente falou aí do resultado. Volta pra cá. Então, pessoal, o banco tem oscilações e a gente vai avaliar 5 anos de banco, 10 anos. Não é olhar um resultado e ficar desesperado, desesperada, tá certo? Tem que olhar por um bom tempo. E aí, seguindo, vamos falar o quê? Os indicadores. Tem que ver o fundamento da empresa, olha aí, ó, tá na tela. PL, 6,39, como eu falei, um bom PL, PVP mostrando que tá barato, a ação em 0,93. Dividend yield, como eu falei nos últimos 12 meses, 4,69. Olha lá embaixo aqui pra mim, o ROI, 14,60%, volta pra mim. O ROI, o retorno que o banco dá com o nosso dinheiro também, com o investimento dos acionistas, acima de 10% em 14,60%. E a gente vê aqui, ó, a liquidez corrente é muito importante, porque esse dinheiro mostra o caixa da empresa. O caixa pra honrar as dívidas de curto prazo, que são dívidas de 12 meses. E é muito importante que a gente olhe. Olha só o que a gente vê, 8,80, acima de 1 tá ótimo, tá bom. E a gente vê que tá em 8, ou seja, 8 vezes a mais o Banco Bradesco tem caixa. Então, gente, a gente vê aqui, olha lá, o banco tem bons indicadores, né, ele apresenta que, na minha opinião, indicadores, a gente tem vários indicadores, mas mostra que o banco tá, é uma empresa que tem saúde financeira. E aí a gente vai ver agora nesse histórico, né, baixando aqui no investidor 10, dividendos, olha lá. Nos últimos 5 anos a gente vê agora, no gráfico. Veja, ele paga dividendos, sempre pagou, aqui em 2019 pagou um bom dividendo, 2020 deu uma caída com a pandemia, como eu citei, mas olha lá, 2021 também pagou dividendos e o atual cai devido a isso que veio aí do Banco Bradesco. Volta pra cá. Ou seja, o histórico de dividendos do banco é positivo, o histórico dos indicadores fundamentalistas também está positivo, tá certo? Porque aí indicando que a ação tá descontada. Agora, faz sentido, eu quero saber de você, você aí, meu amor, investe no Banco Bradesco, o que que você pensa? Compra? Vende? Ou você tá parado, tá esperando? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. E, continuando ainda no investidor 10, coloca aí pra mim, Renan, a gente tem que ver o quê? Receita líquida e lucro da empresa. E o que que a gente vê? O banco tem receita, né? Cresceu bastante até nos últimos 12 meses, apresenta lucro constante, ou seja, volta pra cá. É um banco que tem receita, é um banco que tem lucro líquido, é um banco sólido, um banco que tem bastante tempo de casa. E eu, Carol, acredito sim, tá gente, que o Banco Bradesco vai fazer uma gestão positiva, vai se encaixar ali nessa questão de inadimplência, vai ficar de olho pros próximos resultados. Por quê? Porque o banco não é bobo, né? O Banco Bradesco tem muito caixa e é um banco que tá aí há muito tempo, é um banco privado. Que as pessoas agora vão olhar com bons olhos, né, nesse governo Lula, a tendência é que os bancos venham a ter resultados melhores com o aumento de consumo e a taxa de juros subindo. Então, na minha visão, Carol, eu, Carol, tenho o Banco Bradesco, tá certo? Na queda que teve de quase ali 15, 16%, eu comprei o Banco Bradesco, essa foi a minha, né, estratégia de carteira e não vou vender. Não vejo necessidade de desespero pra sair vendendo o banco, pra sair vendendo as minhas ações do Banco Bradesco. Continuo sendo sócio assim e acredito na empresa, isso é o mais importante. Essa é a minha estratégia de carteira, tá certo, meu amor? Agora eu vejo por longo prazo, como eu falei, eu não vou comprar, vender, comprar, vender agora. Esse vende, compra, vende, compra é muito prejudicial e é perigoso. Muita gente fala, ah, vou comprar essa ação agora, Carol, vou vender daqui dois meses porque eu vou ganhar lucro. Não sei, então eu invisto com foco no longo prazo, tá certo, meu amor? Porque a bolsa é pra potencializar os seus investimentos, não é cassino, não é pra brincar, não é, eu falo isso aqui muito seriamente porque tem gente que acaba fazendo isso, tá bom? Coloca aqui pra mim embaixo, você aí investe no Banco Bradesco, tá na hora de comprar, você tá vendendo, o que você acha? E qual é o seu banco preferido? Coloca aqui embaixo, Carol, eu invisto em tal banco, ele é o meu preferido. Quero saber qual é o seu banco preferido que você investe na sua carteira. Certo, meus amores? Por hoje é só, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.